Fala corredores, tudo bem? Vamos então a um dos vídeos que todo início de ano a gente já faz, já é tradicional aqui no canal Mas dessa vez vamos ter que dividir em duas partes, porque meus amigos o vídeo vai ficar imenso Porque eu consegui mapear aí pelo menos 20 maratonas no Brasil só agora no início do ano Fora que ao longo do ano mais maratonas vão sendo anunciadas Então pra não ficar muito longo vou fazer o seguinte O vídeo de hoje, apenas maratonas para o primeiro semestre Só maratonas de asfalto aqui no Brasil Combinado? Num segundo vídeo eu faço só as maratonas do segundo semestre E aí você começa a analisar, fazer aí suas contagens, seus planejamentos Tira print pra ver qual a prova que te interessa E a maioria das provas aqui desse vídeo já tem as datas mais ou menos consolidadas Então por exemplo, você vai ver uma prova que acontece em junho Vai variar um pouquinho um final de semana ou outro Mas ela geralmente é em junho, ela é em maio, ela é em abril Pra você já pensar em 2024, 2025 também pra se organizar Certo? Vamos lá então, mas antes pra você correr maratona O ideal é você ter porta-medalha Então nós temos aqui porta-medalha da Artes Facto Que é o que faz nossa porta-medalha aqui do nosso painel E também esse modelo mais novo aqui Pra destacar a sua medalha de maratona Então o Instagram tá aqui embaixo Artes Facto Fala lá com eles Que assim que você correr a sua maratona Compre aí o seu porta-medalha pra dar aquele destaque bacana Certo? Ó, se inscreve no nosso canal, dá essa moral pra gente Dá trabalho pra fazer esse vídeo Tô mapeando já desde agosto do ano passado Pra fazer esse calendário e fazer esse vídeo pra vocês Certo? Dá essa moral pra gente Dito tudo isso, vamos fazer o seguinte? Coloca na tela aí Primeira maratona da nossa lista Começando pelo mês de abril Dia 2 de abril de 2023 Maratona de São Paulo Em São Paulo, capital Inclusive tem vídeo da prova aqui no nosso canal Eu corri essa prova no ano passado E volta pra mim aqui A maioria das provas, inclusive, que eu vou falar aqui Não tem só 42K não Não tem 42, tem 21, tem 10, tem 5 Uma prova ou outra varia Uma outra distância intermediária Mas geralmente todas elas tem pelo menos 21K Então se você, de repente, ah, não quero correr a maratona de São Paulo Corre a meia, assim como eu fiz no ano passado E participa do evento, certo? Volta pra tela aí Ainda em abril Na mesma data Dia 2 de abril Também maratona Só que em Recife A maratona das praias Alô, meus amigos de Recife Alô, acorde Aquele abraço Prova que eu também já corri Também tem vídeo aqui no canal E pra fechar o mês de abril Maratona de João Pessoa Na Paraíba No dia 23 Volta pra mim aqui Então, ó Mês de abril tem 3 maratonas Duas delas na mesma data E duas delas no Nordeste Tem prova aqui no Brasil inteiro, hein? Vamos pra maio Coloca na tela aí Maio começa Com o dia 7 de maio A maratona de Niterói Aqui do nosso lado Atravessou a ponte Tem a maratona de Niterói Aqui no estado do Rio de Janeiro E também na mesma data 7 de maio Aí já no sul do Brasil A Rio do Rastro Marathon Lá na temida Serra do Rio do Rastro Em Santa Catarina E pra fechar o mês de maio Maratona Nilson Lima Dia 21 de maio Em Uberlândia Minas Gerais Volta pra mim aqui Um abraço pro seu Nilson Lima Que passou das 300 maratonas O homem é uma máquina de correr E ter uma maratona com o seu nome Em vida é pra poucos Seu Nilson merece Vamos então Chegando-nos finalmente Iniciando o mês de junho Coloca na tela aí Maratona de Porto Alegre Uma das provas mais rápidas do Brasil Uma das mais procuradas também Também tem vídeo aqui no nosso canal Eu corri os 21k no ano passado Alô meus amigos gaúchos Quanto frio ano passado, hein? Também a prova acontece E aliás Volta pra mim aqui Um detalhe importante A partir desse ano A maratona de Porto Alegre Ela começa uma experiência diferente No sábado Vai ter a meia maratona E no domingo A maratona Então não é mais as provas juntas Como foi ano passado Se você assistiu o vídeo aqui no nosso canal Você vai ver As duas provas Inclusive largando juntas E correndo juntas Até o KM 21 A partir desse ano Não mais A meia maratona vai ser no dia 3 de junho E a maratona no dia 4 de junho Certo? Volta pra tela aí Ainda no mês de junho Uma semana depois Maratona do Rio Sim, meus amigos Maratona do Rio já tradicionalmente acontecendo No feriado de Corpus Christi Volta pra mim aqui Esse ano também com uma novidade No sábado Como já tradicional Desde 2019 Desde 2018 A meia maratona acontecendo no sábado Só que um detalhe importante Esse ano O 5K Passa pro sábado Também E os 42K Permanecem no domingo No dia 11 E os 10K Logo em seguida Então se você quiser fazer como eu Por exemplo Vou correr os 21 Os 5 E os 10 Pois é Faz aí Agora um detalhe muito importante Eu não sei quando você vai assistir esse vídeo Mas A maratona do Rio Já está com inscrições Praticamente esgotadas E o 42K Vai ter ainda mais uma remessa De pouquíssimas vagas Que não foram compensadas O pagamento Porque Já era Todo mundo se inscreveu E quem não se inscreveu Aquele abraço Então meus amigos Não sei quando você vai assistir esse vídeo Dependendo Fica ligado no site da maratona Se não 2024 Tá E pra fechar o mês de junho Coloca na tela aí Maratona Internacional de Olinda Também Em Pernambuco No final de semana Do dia 18 de junho Meus amigos Viram aí então Totalizando 9 maratonas Que eu mapeei aqui Pro primeiro semestre Tem mais provas Pelo Brasil Eu escolhi só algumas Senão o vídeo ia ficar imenso E lembrando Nós não temos vínculo Com nenhum dos organizadores É só pra ajudar Você Corredor A buscar A sua prova Alvo A fazer seu planejamento Porque eu sei Eu tô nesse barco também Em todo início de ano A gente faz aquele planejamento Ou do ano passado Que é o ideal Pra ver quais provas Que a gente quer correr Tá aqui então Uma lista de maratonas Como eu disse anteriormente Não tem só maratona Nas provas Tem também Meia maratona Nas provas Também tem 5k 10k Dá pra você correr Família correr Todo mundo junto De repente viajar Passar um final de semana Bacana E usar a corrida Como desculpa Vou colocar na tela De novo Tira o print aí As 9 maratonas Que eu selecionei Pra vocês Estão aparecendo Na tela Pra você poder Estudar Compartilhar Nos grupos Do whatsapp Lembrando Maratona de São Paulo Maratona das Praias Maratona de João Pessoa Maratona de Niterói Rio do Rastro Marathon Maratona Nilson Lima Maratona de Porto Alegre Maratona do Rio E Maratona de Olinda Tirou o print? Compartilhe pros amigos E se você quiser saber Mais informações das provas Dá um google aí Que é fácil Pega o nome da prova aí Joga no google E você vai achar Onde se inscrever O site da prova O instagram da prova Tá tudo aí Certo? E você Qual dessas provas Você já está inscrito? Você tem intenção de correr? Você não De repente Não tinha pensado E agora quer pensar em correr? Você já correu? Coloca nos comentários aí Vamos bater um papo Já falei Eu corri várias provas Inclusive Várias delas estão com vídeos Aqui no canal Assista Estude Use como estudo Pra correr a prova Nova como percurso Porque ajuda bastante Certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com o amigo O amigo que está aí Buscando uma prova alvo Não sabe o que fazer ainda Manda nos grupos Do WhatsApp De assessoria aí Pra todo mundo Poder de repente Clarear um pouco a mente Como eu disse Esse vídeo aqui É só do primeiro semestre Em breve O vídeo Com o segundo semestre De maratonas Que são 11 Fiquem ligados Em breve Aqui no nosso canal Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo vídeo Como esse Um monte de gente Já estava pedindo E falou Vai começar o ano Cadê o vídeo De calendário de prova Então Tá aí pra vocês Já tradicional Então dá essa moral pra gente Se inscreve no canal Porque dá trabalho Pra ficar mapeando aí Tô buscando prova Desde agosto Fazendo meu calendário Pra fazer esse vídeo Pra vocês Ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe nas mídias sociais No Facebook Instagram Strava Telegram Tudo é Programa uma quilometragem Sempre com K Usa nossa hashtag Programa uma quilometragem Tudo junto E até o próximo vídeo Bons treinos Valeu E até o próximo vídeo